Perde o Flamengo sem Arrascaeta, sem Felipe Luiz. Boa noite. Boa noite. A gente está vendo um Flamengo que comemora ter contratado oito jogadores e que os oito são titulares. Até na questão política isso aparece muito. A gestão atual comemora com razão que as oito contratações deram certo nesse ano. Rafinha, Pabllo Mari, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, a De Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel, Gerson, são todos titulares. O Flamengo gastou 178 milhões de reais, mas todos são titulares. Isso criou, por outro lado, um abismo entre o time titular e o time reserva. Ainda que você tenha o ex-jogador mais caro da história do Brasil, o Vitinho, no time reserva. O Vitinho não mostrou até agora. O Vitinho é uma contratação que pode vir a dar certo, mas ainda não deu. Você perde o De Arrascaeta. Quem vai jogar na esquerda? O Vitinho. Quem vai jogar na lateral esquerda? O René. O nível diminui, pelo menos pelo que se viu até aqui. O Flamengo é um time monstruoso nesse momento. O jogo de ontem mostrou que quem tem razão na discussão qual é o melhor time do Brasil deste momento é o Jorge Jesus. Está jogando mais o Flamengo do que qualquer outro time do Brasil. Mas me parece muito, me lembra um pouco, aquela decisão da Copa do Brasil, Palmeiras e Santos de 2015. Quando o Modesto Roma, presidente do Santos, pediu para adiar a decisão por mais duas semanas. Ele queria patrocinadores, enfim. E em três semanas, o cenário de um time que era monstruosamente melhor do que o outro se transformou. O que é que pode transformar neste caso? As recuperações do Grêmio, Jeromel, Jean-Pierre, Maicon e os eventuais problemas do Flamengo. Felipe Luiz e De Arrascaeta hoje. O Gabriel que vai ficar três jogos fora. Quando voltar, tem conjunto ainda, mas perdeu um pouco da memória. O Rodrigo Caio da mesma forma. O Rodrigo Caio a mesma coisa. Então, tem três semanas que podem transformar um pouco o cenário de um time que é o que mais está jogando no Brasil nos últimos dois meses e o time que é muito forte, mas que teve muitos problemas desse tipo, de entradas e saídas neste ano inteiro, que é o Grêmio. Rodrigo Bueno, como é que você vê o Flamengo sem esses dois jogadores? Eu ia levantar exatamente essa bola para você. Tem aí esse período de seleção brasileira com o Rodrigo Caio, com o Gabriel e talvez com o Reinier na Sub-17, né? Boa noite, Théo, companheiro, torcedor do Focus Esports. Eu acho que o Flamengo e a estratégia do Jorge Jesus, com a qual eu concordo, vai ser colocada muito em xeque agora. Qual é a estratégia de não poupar jogador? A gente tem falado muito isso desde que começou em 2003, os pontos corredos no Brasil. Ah, você precisa poupar, não dá para você levar duas, três competições simultâneas ao mesmo tempo. A gente segue muito o modelo europeu. Tumes europeus, às vezes, nas Copas Nacionais, ou tem países que têm duas Copas Nacionais, poupam aqui e ali. Com algumas exceções, a gente consegue ver, por exemplo, o Messi e o Cristiano Ronaldo são símbolos de jogadores faminhas, que jogam sempre. Aqui no Brasil, um cara que faz isso é o Dudu no Palmeiras. Mesmo quando o Palmeiras tinha, no ano passado, time A, time B, ele queria jogar todas e tal. Jorge Jesus, ele veio aqui. Ele não pegou o primeiro semestre, não tinha estadual, mas ele chegou com três missões. Ele tinha o Campeonato Brasileiro, o Libertadores e a Copa do Brasil. E ele está numa batida muito boa. Ele ajudou a transformar com o elenco que ele tem nas mãos o Flamengo no melhor time do Brasil. Mas, sacrificando esses jogadores. Sacrificando, eu não quero dizer que ele está torturando os caras, forçando os caras. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que, normalmente, você tem que só poupar jogador quando ele está em vias de estourar. E agora a gente está vendo... O Gerson, se ele tivesse uma lesão, seria por choque, por contato. Para o bem do Flamengo, não foi nada mais sério. No caso do Felipe Luiz também, choque, pancada. Não tem muito como você evitar. Isso vai acontecer numa temporada. Você também tem que prever por isso. E eu acho que, caso o Flamengo venha a ter um decréscimo de produção, venha a perder campeonatos, perca fôlego no Campeonato Brasileiro, seja ultrapassado pelo Palmeiras. E o Palmeiras tem um elenco muito vultoso e tem só uma competição. Só um foco. Azar do Palmeiras. Queria ficar em mais, não conseguiu. O Palmeiras só tem um brasileiro. Vai estar mais descansado nessa reta final. E o Grêmio, agora, começa a inverter. Não só a partir do segundo tempo de ontem, mas para hoje, o noticiário de um e de outro são completamente diferentes. O Grêmio ganhou um fôlego, se manteve vivo e agora começa a respirar e começa a perceber. O Jean-Pierre vai jogar a volta. Vai. Vai jogar a volta. O Jeromel também. O Jeromel, o Jeromel, o Michael e o Jean-Pierre. Só o Leonardo não joga. O Léo não tem como jogar a volta só a temporada passada. Eu tenho informado já há uma semana, já tinha adiantado a escalação do Grêmio para agora, que é jogar com o Galhardo e com o Michel. Eu ia falar de uma semana. Estou falando agora também. Vai jogar o Jean-Pierre, vai jogar o Jeromel. E o Michael, especialmente pelo segundo tempo de ontem, ficou claro que também vai jogar. O Jeromel volta. O Jeromel volta, já treinou com bola, já treinou com o grupo. O Jean-Pierre está sendo preparado e vai jogar a partida da volta. E o Michael já, ainda mais com o segundo tempo de ontem, vai jogar. Então é um Grêmio revigorado, mais inteiro. E o Grêmio no Campeonato Brasileiro, o Renato tem feito isso desde que ele virou técnico agora, nessa passagem pelo Grêmio. Ele deixa o Campeonato Brasileiro em segundo plano. Para ele não ter o menor problema de botar time em reserva no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, com o Jorge Jesus, não faz isso. Então até lá, a gente tem jogos do Campeonato Brasileiro em que o Flamengo vai jogar a Vera sempre. Quem tiver condição de jogar, vai jogar. Ele tem aquela política de, no máximo, trocar quatro jogadores. E quase sempre ele não faz isso. Nem quatro ele preserva. E se começar a pintar, lesão aqui, desconforto aqui. A gente vê a declaração do Arrascaeta, que vai na direção contrária do que falou o Jorge Jesus. Estamos sentindo o desgaste, a sequência de jogos e tal. De repente, o Flamengo pode começar a ter resultados que não são os mesmos dos últimos meses. E talvez até um desempenho pior. Tem gente que viu que o Flamengo, ontem, no segundo tempo, caiu de produção. Ele conseguiu fazer o gol dele no momento em que o Grêmio estava melhor na partida. Mas é fato que o Grêmio melhorou no segundo tempo e o Flamengo caiu. O Flamengo fez um primeiro tempo monumental. Foi épico. Com um detalhe só, né? Foi monumental. Foi um massacre. Mas tirando as bolas do VAR, não chutou uma bola no alvo. É incrível, né? Mas assim, a gente fala isso. É chavão de comentarista. A gente já tem bastante experiência. Estou me alongando muito. O Fabio Zévedo já olhou para mim. Pô, cara, cala a boca. Deixa eu falar um pouco. Eu já ia falar. Pabio, entra a história aí. Não, porque é o seguinte. A gente fala assim. Vou te anotando. Quando a gente começa a comentar um jogo e tem um time avassalador em cima do outro, você fala, nossa, mas que ritmo alucinante. Está imprimindo um ritmo muito veloz. Esse time não vai aguentar. Vai demorar meia hora. Vai parar. E o Flamengo você não via. Você não via. Ele falou, cara, esses caras estão jogando que nem loucos. E o segundo tempo caiu um pouquinho. Então, é esse dilema que vai existir agora. E aí, eu acho que tem um monte de gente, especialmente técnico, que está torcendo por um sucesso do Jesus, para chegar. Está vendo? O Flamengo está cansado. O cara não poupou. O Mourinho, por exemplo, você falava isso, que você tem que dosar a temporada, saber utilizar os jogadores, rodar o elenco para não desgastar. O Mourinho ajudou muito a disseminar no mundo essa filosofia. E o Jesus está desafiando aqui no Brasil.